Deputados querem maior presença da Emater no auxílio ao produtor rural em Minas Gerais. A empresa também quer a aprovação de matérias de interesse do setor no legislativo. Diante da diretoria da Emater, a comissão reconheceu a importância da empresa no suporte dado aos produtores rurais mineiros. Mas os deputados mostraram preocupação com o enfraquecimento das parcerias com os municípios, que enfrentam dificuldades para injetar recursos na instituição. O estado de Minas, com 853 municípios, eu tenho certeza que 95% dos municípios, a atividade vem da área rural, que precisa de assistência técnica através da Emater. E a gente está vendo aí que muitos municípios não têm recurso para poder pagar, ter esses convênios com a Emater, ter esses técnicos para orientar o produtor rural. Estão aí trabalhando para fortalecer cada vez mais o agronegócio, que é o que está segurando hoje a economia do Brasil. E é um negócio que tem muito futuro para crescer. A comissão pediu atenção especial com os cafeicultores. A diretoria da Emater foi convidada para o lançamento, no próximo dia 24, de um consórcio que já tem a adesão de quase 60 prefeitos. A iniciativa busca o fortalecimento da atividade que predomina no sul e no sudoeste do estado. Tem muita cidade no estado de Minas Gerais que 100% da renda é o café. O café gera muito emprego direto e indireto. Os deputados também alertaram que produtores de peixe do sul de Minas estão sem produzir por falta de recursos financeiros e pediram o apoio da Emater. A direção da Emater ouviu as reivindicações da comissão, mas também quer a ajuda dos deputados. A empresa pediu a aprovação de um projeto de lei para facilitar a vida dos produtores de peixes. É que tem piscicultores trabalhando na ilegalidade e sujeitos a multas por causa da burocracia na concessão de licenças ambientais que permitem o exercício da atividade. Os produtores, às vezes, iniciam o processo e a demora nessa licitação é muito grande e eles acabam começando a produzir nesse intervalo de tempo e produzindo de forma ilegal porque eles não têm o licenciamento para funcionar a atividade. A piscicultura é um dos pontos importantes da cadeia produtiva que nós temos da agricultura, então é importante a gente tratar desse assunto em mesa, tentando também desburocratizar, melhorar a questão, inclusive, por parte do meio ambiente. O presidente da EMATER pediu aos deputados que destinem mais recursos de emendas parlamentares para a instituição. As demandas que nos foram colocadas, de uma certa maneira, nós já trabalhamos essas atividades lá no campo, mas nós vamos organizar nosso grupo aqui de técnicos de Belo Horizonte e das regionais para dar o apoio efetivo às demandas que nos foram colocadas aqui.